Eu vou saber tudo isso em uma semana? Não, um mês? Não. Quanto tempo eu preciso? Primeiro tal coisa, depois tal coisa, depois tal coisa, vou do básico para o avançado, vou seguir nesse caminho. Tá bom? Segunda coisa, aí, galera, aí você vai começar a pensar no seu estudo. Aí você vai começar a pensar no seu aprendizado. Que são os próximos passos? Então, assim, você vai colocar aprendizagem ativa nessa história. O que é a aprendizagem ativa? Cara, eu não vou só ficar vendo a olhinha, não vou ficar só vendo videozinho, não vou ficar só lendo livrinho. Não, eu vi uma aula, eu vou implementar o que eu aprendi naquela aula. Eu vi um vídeo, eu vou implementar o que eu aprendi naquele vídeo. Eu li um tutorial, eu vou executar o código daquele tutorial. Eu li um livro, eu vou parar, eu li uma página que ensinou um negócio, eu vou parar, vou pôr um marcador, vou abrir minha ideia e vou implementar aquilo. Isso é aprendizagem ativa. Outra coisa sobre aprendizagem. Não, é o próximo passo. Tá bom? Mas ainda sobre aprendizagem. Tomar notas do que você está estudando, fazer registro, fazer comentários para você mesmo daquilo, se possível, à mão. Não precisa necessariamente fazer código, mas se quiser fazer código à mão também. Mas tudo que você faz à mão, o cérebro interpreta de uma forma mais importante, diferente do seu sistema cognitivo. Depois, sim, sobre suas práticas e seus hábitos de estudo. Aí, sim, uma vez que você definiu o seu foco, que você pensou em métodos eficientes de aprendizagem ativa, o que você vai fazer agora? Você vai aplicar isso hábito e consistência. Então, que dias você vai estudar? Que horas você vai estudar? Quanto tempo você vai estudar? Ah, vou estudar segunda a sexta, oito horas por dia. Vou parar às seis da tarde e vou até meia-noite. Putz, desculpa, seis horas. Da meia-noite é... Da seis à meia-noite, seis horas. Cara, desculpa, não vai. Não vai conseguir. Pode conseguir uma semana, algumas semanas, mas você vai ficar tão exausto, tão exaurido fisicamente, emocionalmente, mentalmente, que esse estudo provavelmente não vai render nada. Então, assim, começa devagar, vai pegando ritmo. Se você é alguém que não tem ritmo de estudo, não tem hábito de estudo, não adianta você começar super intenso, porque você vai quebrar. E aí, depois, você vai botar a culpa em quê? No método de estudo, no professor que ensinou errado, no cara que é charlatão, no outro que só faz videozinho na internet, e quando a culpa, na verdade, está em você que começou errado. Então, começa devagar. Vai de boa e vai se acostumando a isso e vai crescendo aos poucos. Outra coisa também, falando sobre práticas, às vezes, a gente só se organiza para estudar. Quando eu vou estudar, quanto eu vou estudar e como eu vou estudar. Mas tem um negócio relacionado a isso que é a parte de revisão. Tem um negócio que eles se chamam... Tem vários nomes aí que eu já vi, mas que eu já vi comumente, que se chamam de repetição espaçada. Que é, ah, eu vi um negócio, e aí eu vou ver outras coisas, outras coisas. Eu preciso ter algum momento onde eu volte aquilo, onde eu revise aquilo, para que eu possa não esquecer aquilo, para que eu possa aprofundar mais aquilo. A gente, nesse sentido, eu acho que a gente, como desenvolvedor, a gente é muito privilegiado, porque a gente acaba tendo que voltar inevitavelmente nas coisas que a gente estudou conforme a gente vai trabalhando. Mas se é algo que não está exatamente inserido no seu trabalho, é importante que você, intencionalmente, volte naquilo e reveja, e faça de novo, e etc. E, importante também, agora, a última parte dessa sessão, que é você integrar tudo isso com projetos reais. Muita gente fala assim, Helder, como é que eu aprendo XPTO? Cara, para você aprender XPTO, só cria um projeto que use XPTO. Ah, quero aprender... Sei lá, quero aprender Kubernetes, Kubernetes, né? Quero aprender Kubernetes. Tá bom. Então, cria um projeto, pensa aí num projeto que use containers, e que use containers numa escala que justifique você ter um cluster de Kubernetes. porque também de nada vai adiantar você ter um container para rodar no Kubernetes. Até você consegue fazer o deploy, aprende a fazer o deployment, etc. Mas faça algo um pouco mais sustância, que justifique você ter, sei lá, um cluster com mais de um nó, e aí você vê um pod rodando no nó, e outro no outro. Não vê exatamente, você não vai controlar isso, quem controla é o cluster. Mas você entender como é que fica o controle de estado nisso, como é que você faz, quando é que um pode cai, e o outro sobe, etc. Então, perceba, crie uma situação que te leve a ter que aprender aquilo que você quer aprender. Isso, o projeto pessoal, né, ajuda bastante, então, eu costumo sempre sugerir você procurar problemas na sua casa para você resolver. Ah, eu preciso fazer um controle financeiro, ou, sei lá, meu cônjuge trabalha com tal coisa, eu vou fazer um sistema para ajudar ele a controlar isso, ou, sei lá, na vizinhança, no bairro, na cidade, enfim. Pense em projetos assim. E o outro jeito, também, tão poderoso quanto, e poderoso de formas diferentes, que é a contribuição para projetos open source. Cara, quero aprender Quarkus. Pô, que tal você virar um contribuidor do Quarkus? Ah, mas eles não vão me aceitar. Não, lógico que vão. Você não vai chegar mandando um pull request num código core do Quarkus que realmente não vão aceitar. Mas você pode, por exemplo, começar com a documentação, começar com algum, traduzindo um artigo. Tem várias formas se você começar comendo pelas beiradas, e aí você vai entendendo como o projeto funciona, você vai entendendo o fluxo de contribuição, e se você não desistir, não parar e continuar crescendo, eventualmente você vira um core committer. Te garanto que todos os core committers de alguma forma começaram com algo parecido com isso. Beleza? Então, gente, para você sair daqui com um passo a passo, para você implementar isso na prática, então eu coloquei aqui cinco passos. Primeiro, já gastei bastante tempo sobre isso, mas para colocar como um passo mesmo, começa definindo o seu foco de carreira, o seu objetivo de carreira, aonde você quer chegar na sua carreira, em termos do problema que você quer resolver. Começa com isso. E gasta tempo nisso. Galera, não tem nada mais importante que isso. Se você realmente não sabe para onde você está indo, você está meio perdido, você se sente sem direção, não tem nada mais importante que isso na sua carreira. Então, começa com isso. Aí sim, passo dois, você vai desenvolver um plano. Lembra que eu falei lá no começo? Galera, não vou te dar aqui um plano de estudo, eu não vou falar que você tem que aprender primeiro A, depois B, depois C. Por quê? Porque uma vez que você sabe o seu desafio, o seu objetivo, o seu foco de carreira, aí você vai montar o seu plano de estudos personalizado para o que você quer fazer. Não adianta eu pegar o meu plano de estudo e colocar aqui para você, gente, porque provavelmente você não quer fazer exatamente o que eu quero fazer. E aí não vai funcionar. E até porque eu sei coisas que você não sabe, você sabe coisas que eu não sei. Então, o meu plano funciona para mim, dentro do que eu sei e dentro do que eu não sei. Então, é assim que a gente monta o plano de estudos. Beleza? Passo número três, você implementar os métodos de estudo, como eu falei, eficiente. Então, com aprendizagem ativa, com revisão. Então, organizar isso dentro da sua rotina para que as coisas realmente andem. Passo número quatro, você estabelecer as práticas diárias ou pelo menos semanais. Então, cara, sei lá, todo dia eu vou ler um parágrafo do aquele livro que eu preciso para aprender ou que eu preciso aprender. Ou eu vou descobrir que tem uma aula de fulano. Putz, a aula é três horas, então eu vou dividir ela ao longo da semana. Se organizar, se organizar. Você precisa aprender a se organizar e não depender que outros organizem as coisas para você. E, passo número cinco, feito tudo isso, pensa na implementação prática disso, real. Vai ser um projeto pessoal, vai ser um projeto open source, vai ser os dois, pode ser, você pode usar o projeto open source para implementar o projeto real que você concebeu, isso também é possível de se fazer.